Uma pesquisa realizada no Panamá apontou evidências da relação entre o asteroide que extinguiu os dinossauros com as florestas tropicais que conhecemos hoje. O estudo foi tão abrangente que também contou com a colaboração de um pesquisador de pós-doutorado da UFMT. Você vai ver agora o depoimento de Carlos D'Apólito e compreender um pouco mais sobre esta relação de causa e efeito. A origem da diversidade neotropical sempre foi um tema central na biologia. Quando e como ela surgiu são questões complexas e em parte relacionadas a grandes eventos, eventos geológicos, eventos climáticos. Entre outros eventos, a queda do meteoro há 66 milhões de anos atrás. Na região onde hoje é o México, que acabou por extinguir os dinossauros e deu fim ao período geológico que a gente chama de Cretáceo. Num estudo recente de Carvalho e colaboradores, 2021, se conseguiu pela primeira vez medir os níveis de extinção mesmo e o tempo de recuperação da diversidade vegetal na região neotropical. O estudo foi realizado na região onde hoje é a Colômbia, por cientistas colombianos do Instituto Smithsonian, no Panamá, que lideraram uma equipe internacional realmente. Então se usou folhas, fósseis de folhas, além disso fósseis de pólen e esporos, que é a parte onde eu me inseri e contribuí com dados para esse estudo. E a gente verificou que o impacto causou mais ou menos uma redução de 45% na diversidade vegetal. E também a gente conseguiu calcular que demorou mais ou menos 6 milhões de anos para essa diversidade se recuperar. Então mostra, isso é um dado interessante, mostra que um evento bastante curto, principalmente se for levado em consideração o tempo geológico, demorou muito tempo para recuperar. Então causou impacto duradouro, um evento muito curto. Bom, mas além disso, outros resultados bastante interessantes, por exemplo, foi que a composição das plantas mudou. Então de uma estrutura mais aberta, com muitas gimnospermas, samambaias, no final do cretáceo, a floresta passou por uma composição vegetal mais semelhante às florestas modernas e ganhou uma fisionomia muito estratificada, como a gente conhece hoje nas florestas, principalmente as florestas mais densas, como a Amazônica, você tem o docel, o sub-bosque, então é uma região com mais sombra dentro da floresta. Isso acabou acontecendo depois do impacto, depois do cretáceo, no período que a gente chama de Paleoceno. E as hipóteses para essa mudança, justamente uma delas é a extinção dos dinossauros, que eles podiam atuar no controle da estrutura florestal realmente, mantendo a estrutura aberta, sendo isso por herbivoria ou mesmo pela locomoção, assim como os elefantes fazem nas sabanas africanas. E uma outra, uma segunda hipótese para explicar esse fenômeno seria que os solos pós-impacto teriam ficado mais enriquecidos, ou seja, antes do impacto eram os solos mais pobres e toda aquela poeira do impacto, tudo que se levantou da superfície terrestre e demorou meses até anos para cair de novo nos solos, teria enriquecido de nutrientes e isso, de certa forma, estimula as plantas, principalmente as angiospermas, que têm maiores taxas de crescimento, competem e ganham, têm vantagens competitivas em relação a outros grupos vegetais e puderem, então, se estabelecer como dominantes, criando uma nova estrutura, uma inovação na ecologia vegetal desde 66 milhões de anos, mais ou menos.